Não tem games de volta! Então, gurizada, vamos para mais um episódio da nossa Master League Episódio número 19, se eu não me engano E eu estou fazendo diretamente na live, na NimoTV O link vai estar na descrição pra quem quiser acompanhar Então eu tô tirando da live a série pra botar no YouTube, beleza? Assim eu vou fazer com as outras séries, como Rumo Estrelato, Modo Carreira E eu vou trazer também alguns jogos diferentes aqui Como PUBG, sei lá, mano, de repente eu jogo até um LOL Joga um CSGO, algumas coisas que o pessoal gosta de jogar aí, né? Pra jogar com a gurizada Então, sem mais delongas Vamos para o jogo que a gente nem terminou a temporada da Master League ainda É muita negociaçãozinha e pouco futebol Agora a gente tá com o time fechado A gente não vai mais alterar nada Por enquanto, né? Até abrir a transferência de novo Bora pra partida então, Grêmio Vasco Pela nossa Master League, né, meu irmão? E vamos Marlon lá pro Everton Que lançamento Que isso? Vamos, Everton Vamos, Everton Voltou pra esquerda, voltou pra direita Vai voltar pro Luan Pro Pedro Vai, Pedro Bota ali Pro Pedrinho Voltou pro Pedro Bateu Golaço Goal Goal Agora já é, mano Agora tu é, mano Ah, é pedir o Pelegris A torcida pediu Pelegris 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 É, deu certo pra ele ainda, né? Tô botando o time todo pra frente Abriu tudo E acho que eu não devia ter botado o time todo pra frente assim, não, hein? Ai, ai, ai Ai, 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 não, cara Não deixa bater Que cagada foi essa, maluco Ah, não acredito, maluco Mano, olha isso, velho Olha isso, se não dá pra, não dá pra dar raiva Olha, bota o pé, Jeromel Pô Só uma metagulizada Ficou certo, né? Caramba Meu Deus, cara Cadê o time? Meu, botei o time todo pra cima Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso, velho Não era pro time estar todo pra cima, cara Não era pro time estar todo pra cima, não, velho Que que é isso, maluco? Cagadinha Cagadinha, mano Cagadinha É isso que eu chamo É isso que eu chamo de cagadinha Luan Ah, isso é uma pro Everton Não vai chegar Ah, velho Que isso, velho Não vai dar pra ganhar o título pro Brasileirão, não, hein? Já tô vendo que não vai dar pra ganhar o título do Brasileirão, não, hein? Aqui tá Pelegris Pedrinho Ai, quase pro Pelegris, velho Que isso, mano Vai, tira Boa Edilson Paquetá Paquetá Bolão Pelegris Voltou pro Paquetá a bola Lança lá pro Pedrinho Vai, Pedrinho Balança ele, Pedrinho Balança ele, Pedrinho Pro Pelegris Não é fominha Pro Everton Pelegris Meu Deus, cara Luan Pelegris Eu sou pro Iazamendi Vai bater Iazamendi Ô, seu juiz Marlon Bota tudo pra frente Tudo pra frente Vamos, time Vamos pontuar pelo menos Vamos pontuar Pelegris Pro Paquetá Bateu Ah, terminou o jogo, velho Que cagada, mano Bora, então Para a partida Libertadores da América Contra o Flamengo Quartas de final Maninho Vai começar o jogo E Começa a pelota Vamos que vamos, Grêmio A gente pode não ganhar O Brasileirão Mas ganhando a Libertadores Vai ser excelente, mano Depois eu quero ver também Quem é mais que tá disputando, né Quem são os participantes Das quartas de final A pessoa se tem o River, mano E a gente poder fazer a A revanche contra o River Aqui no videogame, mano Ia ser da hora, hein Lucas Paquetá Pedro Vamos Everton Pelegris Lá em cima Pro Luan Luan Ele tá certinho pra baixo Acho que por isso Que ele não conseguiu dominar É, velho Grêmio e Flamengo Aí eu não vou tentar fazer Essa cagadinha aqui Porque às vezes dá Dá errado E daí é complicado, velho Botar o jogador pra cá Vai Paquetá Cabeceia ali pro Pedro Não deu certo Vamos, Edilson Boa, Edilson Já lançou ele pra Paquetá Não deu pra ele Tira Olha Tô juntando minhas moedinhas Pra ti, hein Mas se tu não me mandar Coquinha Também não vou te mandar Coquinha Tira daí Gol do Flamengo Não tô acreditando Ah, não tô acreditando Moreno Marlos Moreno Ah, velho Que cagadinha Olha lá Deixamos livre o cara Livre Tentei botar na frente Mas não rolou Lucas Paquetá Pro Luan Saiu pra frente E bateu lá no fundo Do gol Pelegrin Tá lá O primeiro, mano O primeiro gol do Pelegrin É isso aí Já está bombando, mano O cara já está bombando Dezessete anos Já meteu o primeiro gol Vamos que vamos Beleza Ai, ai, ai Não Mal demais Puta que o cacete, mano Não Não, não, não Deixamos o cara livre lá, mano Deixamos o cara livre Que isso, mano Olha lá Não, não era pra eu ter ido na bola Ai, que caramba, velho Não, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Tocou lá pro Lucas Paquetá Pro Pelegrin Pro Paquetá Voltou pra ele Lucas Paquetá Ai, meu Deus Tomou pro Pedro Defendeu o goleiro Que isso Pegar a bola Não, não, não Ah, tomei mal Aí a gente ferrou Aí ferrou Tomou, mas aí ferrou Tomou, mas aí ferrou Três, velho Um goleço Um goleço Espetacular Eles querem acabar No jogo Aí é triste Olha isso, velho Nossa Tá na medida Beleza Lamentável, cara Nossa Três a um Mas nada Está perdido, galera Nada, nada, nada Está perdido A gente pode Ganhar Na próxima Próximo vídeo Próxima live Eu estarei fazendo A partida de volta Da Libertadores Como eu falei A live hoje Ia ser um pouquinho Curta, agulhizada Por quê? Por qual motivo? Porque hoje Eu vou ter que sair Já é cinco horas Mas de repente Eu volte a fazer Uma live Lá pela uma da manhã Tá ligado? Então fiquem ligados Talvez não seja de pés Talvez seja Mas se for Não vai ser uma seringa Pode ser que seja Rumo e Relato Ou pode ser que seja O My Club Ou pode ser, mano Ou pode ser Que eu faça pro Vigi Eu vou ver Como é que vai estar O meu pick depois, beleza? Eu vou ter que sair agora E eu volto Somente de noite Então muito obrigado A todos que se inscreveram Se inscreveram não Que seguiram na NimoTV E quem não conheceu o canal Também se inscreve no canal Deixa o like Pra quem está vendo No YouTube Então agulhizada É isso aí Nos vemos na próxima live Num próximo vídeo Muito obrigado Por dar presença de todos Um abraço Fique com Deus Vamos Fui Fui